Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Estou aqui toda suada, olha aqui essa maquiagem já toda mal feita, já cabelo maravilhoso. Isso aqui eu fiz mais cedo pra loja, né? Se você ainda não segue a minha loja, vai lá seguir meu story make up, tá? Enviemos para todo o Brasil. Gente, o vídeo de hoje é de compras do mês de setembro. Hoje a gente é de 17 de setembro. Eu e meu marido ultimamente estamos fazendo compras mais ou menos nessa data, de 15 até o dia 20, tá? Tá durando até esse tempo todo, então por isso que a gente tá fazendo mais tarde. Mês passado eu não gravei pra vocês porque a gente tinha acabado de chegar de viagem, a gente tava cansado e assim, fomos na correria e eu nem quis gravar não, tá? E eu também tô sumidinha, né gente? Justamente por causa desse negócio de pandemia, a gente não sai de casa, às vezes não tem conteúdo novo, mas eu estou preparando os conteúdos bem legais pra voltar com tudo, tá? Mas hoje é de compras do mês de setembro, então não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito e bora com a gente, que hoje a gente vem em supermercado diferente. Tudo bem que os preços estão tudo na altura, mas vamos ver, né, como é que vai ser lá. Um beijão e bora pro vídeo. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Dois pacotinhos de queijo mussarela, uma de mortadela, um pacote de coxa de frango, aqui, gente, é uma seleta mista de cenoura, couve-flor, brócolis, várias coisas, tá? Aqui tem, é, quantos aqui? 800 gramas, ó, de batata dessas aqui, palito, né? É, uva, dois quilos de peito de frango, é, mais ou menos um quilo de linguiça, tem outro aqui embaixo, tá? Linguiça calabresa, aqui já foi no açougue, tá? É, a gente pegou desse filé cascudinho aqui, o peixe, deu 9,19 e 544 gramas, peguei 1,68 gramas de assém moído, deu 24,69, aqui, miolo de pá, 1,66 gramas, 26,63 E 700 gramas de, é, salsicha, deu 5,83, então, aqui, é, foi isso Aqui na mesa, vamos lá, aqui tem 30 ovos, aí tem desse, desse macarrão ninho, tapioca, é, tem o macarrão que também, fidelinho 10 Dois litros de leite, dois de óleo, aqui são três sucos, um de limão, esse outro de maracujá e aquele lá de, é, caju Sal grosso, arroz de 2 quilos e 5 quilos de açúcar Aqui é filtro de café, biscoitos, barra de chocolate, esse gulanzema aqui que é uma delícia, né? Milho de pipoca e 1 quilo de feijão aqui que tá de baixo, ó Vou colocar a luz aqui pra poder mostrar pra vocês melhor Aqui pegamos esse sazão aí de pipoca, porque é só o sazão para pipoca, gente É, 1 quilo de, é, café, pote de café Dois negocinhos de leite condensado Meio quilo de, maionese, páprica picante, farofa pronta, é, ketchup picante, é, azeite, aqui é, azeite, ó Esse outro aqui é vinagre, aqui é aquelas mac toast e aqui debaixo tem happy dance, aqui ó, happy dance Aqui tem Nesquik, gente, eu tava com a vontade de comer, de tomar Nesquik E batata palha também e pão de forno E aqui as produtos de limpeza Foi, é, pasta de dente, é, detergente, bombril, vênish desse aqui pra roupas brancas Água sanitária, esse Mr. Músculo aqui eu gosto de usar pra lavar o fogão, limpar o fogão Bucha de tomar banho e papel toalha Essas foram nossas compras do mês Lembrando que tá faltando as verduras, porque eu ainda não comprei, mas eu vou atualizar pra vocês amanhã, tá? Ó, gente, no sacolão ficou em R$66,34 Sacolão não, muito desculpa, açougue E no supermercado deu 75 itens e ficou no valor de R$372,21 Vocês viram como é que tá os preços, felizmente tá tudo caro, né, gente? Mas é agradecer a Deus por nos dar o pão de cada dia E amanhã eu volto aqui pra atualizar pra vocês as verduras, tá? E as frutas No dia seguinte Oi, meus amores, hoje já é outro dia, tá? Hoje é sexta-feira E eu fui lá fazer as compras de super sacolão Abri um sacolão novo num bairro próximo aqui da minha casa E aí os preços estavam bons, né, gente? A gente tinha que aproveitar, sim, porque Infelizmente as coisas estão caras Aí eu comprei as verduras e vou mostrar pra vocês, tá? Gente, comprei outra bandeja de uva, essa aqui é da Verde, tá? Ui, ui, ui Que tava R$2,99 Aí eu aproveitei, né? Lógico Eu como muito uva Mandioca, caipim, enfim, o que vocês falam aí, né? É maçã, repolho, vagem Quiabo Duas bandejinhas de tomate cereja Tava na promoção levando duas Duas por cinco É banana Aqui tem manga Laranja, maçã, não sei se eu já falei Duas bandejinhas de morango Peguei queijo pra fazer pastel Esse queijo aqui é canastra R$3,70 Peguei mel, porque como agora eu tô fazendo reeducação Aí eu tava precisando, sabe? Pra eu poder trocar algumas coisas Eu ia substituir Tomate, batata doce Melancia Chuchu Pepino Aqui é beterraba Mamão Três abacaxi Tava três por cinco Pimentão Gengibre pra fazer suco detox Cenoura Batata Aqui em casa tem Aí aqui tem Alface Cebolinha E espinafre Não tinha rúcula Aí depois eu compro Porque eu sou apaixonada com rúcula Gente, eu amo E é isso Agora eu vou organizar esses tudo E ficou, gente R$90,00, tá? Mas é por causa do queijo E do mel Que são produtos que a gente não compra sempre, né? Mas eu comprei bastante coisa E é isso Vou deixar o total dos três lugares que a gente foi Supermercado Açougue e Sacolão Aqui pra vocês Das nossas compras no mês de setembro, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o like Até o próximo vídeo Fique com Deus Um beijão E tchau, tchau